aí pessoal esse aqui ó tá vendo aqui ó aqui no japão aqui pra consertar isso aqui é só pra mandar pra marca da suzuki que eles consertam aí no brasil como será que é eles também consertam aqui a gente manda pra suzuki eles vão consertar vamos ver se esse motor tá bom isso aqui é uma técnica de assim ó bem velho ó ouve o barulho assim vira agora e coloca assim viu a diferença o cara quando ele é um mecânico bom ele faz isso aqui ó isso daqui é pra quem é mecânico a gente é só mexe ele sabe ele coloca isso aqui quando o motor é corrente ele sabe quando é corrente que está batendo ele sabe quando que é a válvula que está batendo ele sabe quando eu vi lá no pequinho que está meio pro jogo mas aí o cara tem que ser muito bom hoje em dia todo mundo usa computador então quer dizer peguei uma graça você que tem um carro experimente fazer isso ouça assim e ouça assim você vai ver a diferença aqui na verdade a gente se bota pra ter um pouco de válvula mas aqui esse tanto aqui é normal não é nada demais é nóis estamos esperando a suzuki chegar daqui a pouco a gente vai começar nosso serviço deixa aquela voadora do light vem hélio uma da voadora é nóis deixa aquela chicotada no light também esse carro aqui do hélio ele está queimando um pouco de óleo só que o motor está bom a turbina está boa está tudo bom então o problema aqui é uma mangueira que está vazando óleo então quer dizer vamos por um exemplo ele vai trabalhar até o trabalho todos os dias vai e volta se cada ida cada volta dele vaza 200 pingos vai chegar o uma duas semanas vamos por um litro de óleo e a gente viu aqui o lugar que está vazando óleo é em plena essa mangueira então a gente vai estar trocando essa mangueira eu creio que seja essa mangueira o problema porque está tudo bom olha a mangueira essa é a mangueira mostrar para o pessoal olha vocês estão vendo uma mangueira simples mas como está vazando óleo então quer dizer tem lógica de dar um litro aí a cada duas semanas aí porque realmente está vazando nela pelo que a gente vê está vazando por ela a bagunça do Luiz tem de tudo aqui ó vamos deixar levado isso aqui esses paninhos aqui lembra esses panos neles vamos nessa bom esses panos né quebra um galho esses panos aqui pessoal é uma marca lá da da firma que a gente trabalha todo ano ele dá uns presentes para a gente a gente pode escolher e eu escolhi ganhar essas toalhinhas é dessa marca aqui ó misu misumi era isso Helio? você lembra? é misumi a gente ganhou deles ó misumi e eu escolhi ganhar as toalhinhas aí ó já está servindo é nóis tomara que a gente consiga hein tomara hein olha o que eu comprei Helio uou isso aqui ajuda hein às vezes a gente precisa é chique hein vamos ao trabalho chegando o Fensei aí ó deixa aquela voadora no like deixa aquela voadora no like ué cara que dou e miaru hum Vamos lá, vamos trocar Pessoal, o negócio é o seguinte A gente mexeu, trocamos a mangueira Mas infelizmente a gente descobriu que A turbina não está boa Ela está começando a ficar ruim Por causa dela que o óleo está queimando E assim que a gente tiver um tempinho A gente vai postar vídeo trocando a turbina Ok? É nóis Agora a gente vai estar trocando no carro do óleo O cardãozinho do 4x4 Está tremendo bastante A gente crê que seja esse cardãozinho Esse cardãozinho aqui a gente vai trocar Eu não vou estar mostrando todos os detalhes Porque não dá, mas eu vou mostrar O que a gente vai soltar aqui embaixo Bom, a gente vai soltar esses parafusos A gente vai soltar esses 4 parafusos Esses 4 parafusos aqui Tem 2 aqui, 2 aqui Igual aqui, 2 aqui mais 2 ali Certo? E aí depois a gente vai tirar aqui ó Essa porca do coxinho E vai tirar isso aqui ó Tirar aqui e aqui E a gente vai descer isso aqui para baixo Descendo isso aqui para baixo Bom, também tem esses 4 parafusos aqui que eu esqueci de mostrar Tem 2 aqui, 2 em cima E a gente vai trocar esse cardãozinho aqui de cima Aqui ó Aí vai ficar zero bala Aí pessoal, a gente vai tirar o adesivo aqui ó Que é um pouco feio E o Suzuk Sena mandou um vídeo para mim Do cara explicando como que faz para tirar a cubana Com gás né A gente aquece aqui um pouquinho ó Só não pode encostar muito na lata Senão vai borbulhar tá Cresce um pouquinho E tô já Boa, eu não sei o que a gente E como que é? Vamos com a carta aqui ó Piscilete né Mentira, já moleste bastante ó Ó, ó, gostoso hein Aproveitando aqui que a gente abriu aqui A gente já está dando uma engraxada no cardãozinho de trás aqui Aí isso aqui eu já limpei, a gente já está engraxando E o Suzuk Sena está limpando a outra parte ali ó Pessoal, eu fiz um cortinho aqui na cabeça aqui, mas faz parte E eu vou mostrar para vocês a peça aqui que está ruim Aí pessoal ó, esse aqui ó Aqui no Japão aqui, para consertar isso aqui é só para mandar para a marca da Suzuki que eles consertam Aí no Brasil como será que é? Eles também consertam? Aqui a gente manda para a Suzuki que eles vão consertar Agora pessoal, a gente vai estar trocando o oi do estilo do meu carro O pneu do lado esquerdo está vazando óleo A gente vai estar trocando o retentor, né Em português, a gente vai trocar o retentor da roda esquerda que está vazando óleo Vamos trocar o retentor dessa roda A gente vai estar tirando aqui agora ó Tem quatro parafusos aí no meio A gente vai tirar isso aí ó Que vai sair inteiro Bom pessoal, a gente já tirou essas porcas aqui Daí do meio Aí Eu já prendi lá atrás ali ó Com alicate de pressão Eu já prendi aquela mangueira que vem com óleo de freio Acho que é flexível em português É... Aí eu tirei aqui ó Do freio de mão O cabo de freio de mão E aqui agora eu vou soltar o O caninho de freio Aí já vou aproveitar e já vou usar a minha chavinha nova Isso aqui ó Olha pessoal como que é boa essa chave ó Ela é grossa ó No Brasil vende essa chave ó Viu? Encaixa e solta e não espana Então a gente já soltou os quatro parafusos daqui Tiramos o pneu Soltamos quatro parafusos aqui Soltamos o cabo de freio de mão Soltamos o caninho de freio E agora a gente vai puxar pra cá Se tiver duro a gente vai pôr o pneu E vai puxar inteiro Bom, tá um pouquinho duro aqui A gente vai pôr aqui o pneu Eu já sei lá E aí Ó Olie ir... E aí Aí O retentor estourou, a situação, ó. Agora a gente tá indo dar um pulo ali no mercado. Acho que a gente vai pegar no mercado mesmo, a gente vai pegar alguma coisinha pra comer e vai pegar thinner pra limpar o adesivo que o Elio tá tirando. Esqueci a minha carteira aqui no mercado, a gente voltou. Graças a Deus tá tudo aqui. É nóis, vamos lá voltar a mexer no carro. A gente vai fazer um Q-Kzinho agora. Vê qual que é teu, porque... Eu tinha pegou o Jitsula e o desse aqui. Agora eu tava comendo gelado tudo. A gente tá comendo o neguinho e o franguinho. Apesar de força é dar um toque ali. Ah, de boa, Elion. A gente já desmontou a parte do freio. Agora a gente vai puxar aqui pra trás. E a gente vai lavar isso aqui. Com esse produto aqui, ó. No Japão chama Patsukurina. No Brasil, eu não sei. É um produto que lava o motor, câmbio, lava a peça. Aí agora a gente vai trocar isso aqui, pessoal. Me interro. Ah, dá, dá. O Jitsula já tá limpando aqui, ó. Suzykza, aí cai. E até me interro. Mano... O YouTube não estou me interro. Olha lá, pessoal. Ele vai jogar o material. Olha lá, ele joga o produto e limpa. Olha o retentor, viu? A gente vai trocar. Já, o Suzuki Samo terá aí, é só, ó. O Suzuki Samo trouxe a chave, a retentor dele. A gente coloca aqui, força aqui e puxa pra trás. Né, Suzuki Samo? Vem, pessoal. O retentor. Agora a gente vai dar uma limpada aqui dentro. Vou limpar a sacola antiga aqui pra pôr a outra. Enquanto isso, tá todo mundo trabalhando aqui hoje. O Suzuki Samo tá limpando, eu já desmontei lá. E o Hélio tá trabalhando aqui no carro dele. Olha lá, ó. Ele tá tirando... Acha abraço, hein? Ele tá tirando aquele... A cola, né? O adesivo do que o Jimny tem, sabe? Aí vai deixar sem. Aí ele foi lá, a gente comprou thinner. Tá tirando na paciência. Tem que ser na paciência, tem que ser na paciência, Hélio. Tem que ser na paciência. Pra quem não sabe, o Hélio, ele treina. Ô, Hélio, o que você treina mesmo? Musculação. Ele treina musculação, participa até de campeonato. Eu vou pegar uma foto dele, do Instagram dele. Eu vou postar aqui no YouTube, só pra vocês verem. É nóis. Né, Suzuki Samo? E Nelly, ó. E aí vai passar isso aqui, ó. Vamos terminar a montagem aqui. Hoje fizemos bastante coisa aqui. Foi um dia corrido. Deixa aquela voadora no like. Não deixe também de deixar aquela chicotada no like. Não deixe aqui. Existe queimar no like. Tchau, tchau. ? ? E aí E aí